Quem está perto do seu amigo? Amém! Glória a Deus! Segura a mão dele! E nós vamos orar, meus amigos, nesta noite. Amém! Quero agradecer a todos os amigos que estão aqui. Amém! A todos os irmãos e irmãs, todos os amigos que estão aqui. Glória a Deus! Aleluia! Amém! Amém! Se carregos, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, mas que vençam que você está ali. Amém! Glória a Deus! Eu sempre confio o coração do ar. Coração desreverado. Coração transformado. Coração inspirado por Jesus. Com o fundo desse novo coração Meu verdadeiro margem Cristo Te abençoe, meu irmão Preciosa é a nossa comunhão Somos o povo, somos o povo Assim bem ajustados Totalmente lidados, unidos Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo uma verdade expressando A glória do Senhor, uma família E nem o compromisso O grande amor em Cristo Eu preciso de ti Ele, rival, precioso és para mim Ele, rival, eu preciso de ti Ele, rival, precioso és para mim Ele, rival, eu preciso de ti Ele, rival, precioso és para mim Ele, rival, eu preciso de ti Ele, rival, precioso és para mim Querido e irmãs Somos o povo, somos o povo Assim bem ajustados Totalmente lidados, unidos Vivendo em amor uma família Sem qualquer falsidade Vivendo uma verdade expressando A glória do Senhor, uma família Ele, rival, precioso és para mim Ele, rival, eu preciso de ti Ele, rival, precioso és para mim Ele, rival, eu preciso de ti Ele, rival, precioso és para mim Ele, rival, eu preciso de ti Aplausos 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 Aleluia Fala pra eu ir aerkenn Aplausos 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 Aplausos